Fala galera, estamos aqui no Prelude Realismo para um super evento, dessa vez a gente tá aqui com o Merbivro junto com outros, aqui tem até um Portassauro com nós, ali do outro lado já tô visualizando alguns carnívoros, tem Spinosauro, Giganotossauro, várias carcaças que eu não consigo identificar, eu acho que teve batalha entre eles, e aqui do lado tinha mais Giga, e sumiram, tem dois Alberto ali pelo menos, eita, ela tá infestada aqui. E o nosso objetivo é basicamente assim ó, existem duas rotas, a rota 1 e a rota 2, a gente tá aqui na rota 2, então eu não sei se em algum momento a gente vai acabar se encontrando, ou somente lá no final mesmo, nosso objetivo, a área dos ninhos, né? Pra gente começar já a procriação, beleza, vou aguardar aqui os outros, eu tô 100% aqui ó, como vocês podem ver também, 96% de comida e 95% de água, tranquilo, e vamos esperar né, pra começar, olha que bonito, olha quantos chants aqui, tem um maiazinho que a gente vai acompanhar junto né, pelo menos um da nossa espécie. É quase insuportável, não é? A sensação de ser sozinho. Evento iniciado, estamos migrando agora, já tranquilo, porque tá cheio de carnívoro aqui em volta, até os Alberto começaram a se movimentar ali, olha o perigo. Vamos correndo, o Porta Sauri já foi na frente, tá lá, não sei aonde, acho que o cara foi por aqui. Cadê o Porta? O Porta desapareceu, velho! Ih, 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 olha, Carnotaurus. Carno o quê? Ó, o Porta deu um grito, o cara tá lá ó, tô vendo ele daqui agora. Olha onde o Porta se enfiou, olha ele ó. Mó longe, velho. Tá, os chants gritando aqui, os carnívoros em volta observando, sinistro, ficar já atento. Tem ali os galimimos, a gente tem que seguir aquele galimimos dourado ali, ou é o marrom, eu não sei agora qual dos dois é. Mas enfim, vamos seguindo aqui os galimimos. Bem de boa, andando. Tá, acelerar aqui no trote agora. Os Carnotaurus estão seguindo a gente, em número bem legal, são mais ou menos uns quatro adultos. E um ali eu acho que subi, não tenho certeza. Enfim, vamos avançando e observando estas criaturas que estão nos seguindo. Toma essa ameaça aí, Alberto. Pra ti mesmo aí que tá olhando pra mim. Opa, peraí, acabei ficando pra trás. Me espero, galera, me espero. Obrigado. E eu acho que os Carnotaurus entraram em confronto ali com os Alberto. Os Carnotaurus estavam pra esse lado. Bom, a menos que eles estejam correndo pra ir embora, né, pra fugir. Tirando o Solorrex. Dois ainda. Vou ameaçar. Ó, quase dei cabeçada, velho. Ia dar uma cabeçada e ia pegar no galimimos. E o galimimos trollador ali chutando o Rex. Que coisa absurda. E agora, pra se integrar a brincadeira, chegou os dois gigalotossauros que estavam lá no laguinho. Eu acho que são esses. E tem dois T-Rex ali. Nossa, a gente vai virar comida. Será que eu vou conseguir chegar vivo? Por que que eu não peguei um Shunt? Por que que eu não me transformei? Caraca, Alberto desse lado, Rex na frente, giga atrás. E agora? Carnotaurus mais pra trás ainda. Tô tudo... Caraca, a gente não vai sair vivo, na moral. Na moral. E o Spino lá no fundão. Ó os gigão ali. Ameacei. Vamos dar a voltinha. Ai, galera. Tá muito perigoso. Caraca, galera. Chegou o Spinosauro agora. Só tá chegando o Carnivro. Daqui a pouco eles começam a atacar a gente. Ali, ó. Se aproximando agora. Ah, sai daqui. Ó o Spino correndo. Será que vai pegar os Alberto? O Alberto fugiu também. Enquanto isso, a gente tá aqui andando. Pra trás lá tem os Tiranossauros Rex, que estão bem afastados. E agora os giga aqui estão... Caraca, a gente tá cercado. Que isso? Daqui a pouco eu entro na água aqui e vou embora. Vai começar a atacar. Ai, ai, ai. Ameaçando. Ó, tão vindo. Tão vindo. Caraca, eu vou tentar dar uma cabeçada pra ajudar. Vamos ver. Ameacei mais uma vez. Os caras no Toro ali atrás. Os Rex vindo lá. Eita, nossa. E o Galimemo chutando. Muito bem, Galimemo. Muito bem. Ó o Spinosaur aqui do nosso lado. Vou mandar um grito pra ele. Ele gritou pra mim, gritou de volta. Opa, opa, opa. Carnotauri ali. Toma. Quase. Quase pegou no Carnotauri. E o Spino meio que foi pra cima. Tentou me pegar. Ah, mas não consegui. Eu vi ele vindo, cara. Eu acho que eu fui salvo por um Shunt. O Shunt foi pra cima do Spino e ele recuou. Bem na hora. Obrigado. Ó, os gigantes estão ali. Ok. O Spino ainda tá do nosso lado. Caraca, velho. Estão tudo em posição de bot. Todo mundo aqui. Lá na frente tem os Carnotauri. Eu acho que eles morderam o Spino. Tão mordendo o Spino. Os Carnotauri estavam mordendo o Spino lá, velho. Ó, tem outro Spino aqui. Tem três Spinos? Cara, tem três Spinos? Eita, nossa. Requezinho, requezinho. Vamos pra lá. Saem daqui. O Hex tá em posição de bot. Quer me pegar, ó. Quer me pegar, né, Hex? Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ele deu uma corridinha. Calma, cara. Só tô aqui, ó. Exercitando as pernas. Correndo pra cá e pra lá. Fui lá intimidar os Hex, mas não deu muito certo. Acabei sendo intimidado. Ó o Spino vindo. Tomou. Tomou as cabeçadas. Ameaçando ele. Caraca, derrotou ali um Galimimos. Coitado. Perdemos o primeiro dinossauro aqui já. Tô ameaçando pra pegar a carcaça. Caraca, Xantunga com sangue nos olhos. Foi pra cima do Spino. E agora foi aquela carcaçinha ali. Possivelmente para os Carnotauros, que já tão se aproximando. Ó. Os Gigão aqui. Os Hex bem aqui também. Ó, mandei uma ameaça. Não posso brincar muito. Ó o Gigão aqui, ó. O que que tu quer, cara? Aqui, ó. Aqui pra ti, ó. Ui, ui, ui. Quase pegou. Passou perto. Eu fui lá zoar o Gigão e quase que ele mordeu. Ah, é muito rápido. Os Chants tão indo... Os Chants... Ai! Nossa, que susto, véi. Caraca, ainda bem que o Spino gritou. Nossa, o Spino passou na minha frente. Eu tava olhando os Chants subindo. Aqui pra ti, ó. Vai pra lá, Spino. Tentou um ataque de oportunidade. Vai, Carnotauro. Tomei ali uma lambisgoia do Carnotauro. Tá, beleza. Parei, parei. Chega de brincar. Vou ficar embaixo desse Chant aqui, ó. Ficou bem aqui. Nossa, tomei uma mordida legal agora. Tô cercando a gente. Socorro, pessoal. Socorro. Tomei uma mordida aqui do Carnotauro. Cara, o Carnotauro quase me deixou tela 1, véi. Brincadeira. Mas foi ligeiramente fortinha essa mordida. 0,25 degota. Tá tranquilo. Nem vou deitar. Vou ficar em pé, meu. Já vai sarar. Ó, os Rex. Acabaram de morder ali os Giga. Ô, louco. Uma batalha ali rolando. Eita. Caraca, olha lá. Batalha. E o Spino tentou morder o Carnotauro. Ó que reviravolta. Acabaram que os carnívoros estão se caçando do que caçar a gente. Cara, que loucura. E eu ainda tô sangrando aqui por causa da mordida do Carnotauro. E falando em Carnotauro, olha o Carnotauro aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma. Não, não, não. Nossa, quase que ele me acertou. Quase. Quase que ele me acertou. Ah, não, véi. Esse Carnotauro aqui tá muito sem vergonha. Aquele vermelho ali, ó. Ele tá sangrando. Os caras tão tentando... Eles tão focando em mim. Eles tão focando em mim. Isso aí, gente. Dá a cabeçada neles. Ô, Carno. Opa. Aqui tá ele, ó. Tá, foram embora. Beleza. Vou correr pra cá. Aí, deixa eu ver. Tem algum carnívoro aqui? Não. A gente já tá chegando até no nosso objetivo. É bem aqui na frente, depois da cratera. É naquele pantanozinho que tem pra cá, ó. Se eu não me engano, é seguindo reto aqui. A gente tá quase, quase chegando no objetivo. Glória. Tomei mais um ataque de Carnotauro. O cara veio no meio da manada e me mordeu. Eu nem vi o cara vindo. Aqui, ó. Tô sangrando. Pelo menos é só uma mordida. 0,25? Não, 2... Caraca, 2,75. Foi tenso. Caraca, napa de mordida que o cara me deu. Valeu por duas. E tem um Porta Sauri ali na frente. Será que são os carinhas da Rota 1? Pode ser que seja. Ó, tô vendo ali o portão. Ou é só um Porta Solitário? Eu acho que é só um Porta Solitário. Tá, eu deveria deitar, na real, pra me curar. Mas se eu deitar, eu vou ser atacado pelos Carnotauro. Aí sim, eles vão me focar. Já tão me focando, mas eles vão ser mais agressivos. Né, com eu deitado. Ó, 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 ó. Ah, não. Vou acertar ele. Vai ver, velho. Os Carnotauro vai ver. Se ele se aproximar, a gente acerta ele de novo. Vem, 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 vem. Então é tu. Toma. Isso aí, vai embora. Voltei. Tá, vamos tomar um pouquinho de água agora. Ó o Carnotauro ali, ó. Vou ficar só observando. Os Carnotauro, eles podem passar correndo e morder. Tem essa vantagem. Ó, já me curei. Ok, tranquilo. Em relação ali, né, o sangramento. Ó, vou acertar, vou acertar. Ui! Nossa! Que isso? Passou espino aqui, velho. Loucão. Quase que ele me pegou. Nó, o Galimimo foi atingido. Vai cair. Ó, não. Ah, toma. Ah, velho. Ele mordeu ali o Galimimo. Coitado do Galimimo. Caiu. Faleceu aqui o Galimimo. Os Carnotauro conseguiram pegar ele. Faleceu. Mais tarde. Continuamos avançando aqui com os Carnotauros ainda na nossa cola. Agora tá bem de dia. Dá pra ver eles melhor? Caraca, eles pegaram, comeram todo o Galimimo ali, coitado. Sobrou nada. E continuamos avançando. Será que eu vou conseguir derrotar o Carnotauro que tentou me morder? Me mordeu? Ali tá ele, ó. Aquele machucadão ali, ó. Ele ainda tá machucado. Opa, não foi só ele também, mas... Ô, cara que... Ô, ô. Toma. Toma. Acertei. Aí. Ô, Carnautauro. Ah, quase que ele me pegou. Aquele ali também. Já mordeu algumas vezes. Aquele amarelo. Beleza. Tão cercando a gente. Agora o Scarnotauro. Toma. Acertei. Pegou. Acho que pegou. Acho que pegou. Nossa. Mais um Galimimus caiu. Nem tinha visto esse Galimimus. Beleza, né? Fazer o quê? Vamos deitar agora. Agora tá se aproximando o Espinossauro. Ei, a manada avança. Já estamos chegando próximo do nosso objetivo. É só atravessar aquela florestinha ali na frente. Que a gente já tá quase perto. Quase. Vamos por aqui. Ó, ó. Ameaçar. Ó, vem então. Vem. Ó, vem. Eu vou de frente contra tu aí, Amarelão. Aqui tem coragem. Então vem. Toma. Acertei? Ele errou ainda. E aí, vai fugir agora? Aqui, ó. Ó, o Amarelão marcou. Ó, 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 ó. Toma. Acertei. Beleza. Aquele vermelho ali vai ser eliminado. Ele tá bem machucado. Olha, tá. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vou defender o meu amigo. Ei, tá sangrando agora. Calma. Calma. Ó, ó. Tá vindo esse aí, velho. Toma. Ah! Ó a cabeçada. Acertei. Aí, vou pegar. Caraca. Caraca, passei do lado do Carnotauro. Ai, tá sinistra essa batalha. Como é que a gente não derruba aquele vermelho que tá totalmente moribundo? O cara tá mega machucado. Aí, correr mais um pouquinho. Tá, o Maia tá vivo. Beleza. Tá, o Shunt ali e o Puerta tá vindo. Ok. Ali, os Carno correram pra lá. Vamos avançando. É ali na frente. Estamos chegando. Ó, foram embora. Se dispersaram já os Carnotauro. Ih, rapaz. Um Shantukossauro acabou de pisotear aqui o para. O Espino passou no meio da galera. O Shant deu um pisão e matou o coitado. Eliminou o. Tadinho. Caraca, agora que a gente tava chegando, velho. Agora que a gente chegou no nosso objetivo. Na moral. O Espino tá lá, né? Com a carcaça. Agora sim. Pra vocês verem que realmente acabou, galera. Chegamos aqui, ó. No pântano. Sem salvo. Perdemos alguns herbívoros. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Vou até deitar aqui e recuperar. Muito bom, galera. Conseguimos chegar aqui na área dos ninhos. Valeu. Acreloco! 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 Eu vou acchod. Até a próxima. Fazer oató...